Vamos embora está o Mauro Alexandre no nosso Facebook e diz que já ouviu dizer que os de faia são liambeiros. Para lhe ser sincero, eu não consumo estupafaciente. Nunca. Este é o Carga Bruta. Não consumo estupafaciente. O panda tem cheio de vocês. Isso tudo será visto domingo. Já consumi estupafaciente. Mas já não tem mais nesse lado. Graças a Deus. Está liberto deste vício. Há quanto tempo? Já há dois anos atrás. Há dois anos atrás. Foi difícil largar... Eu tenho um sistema. Eu encontro as coisas difíceis como coisas leves. Se eu entrei, claro que eu posso sair. E saiu bem? Sim. Mas foi pesado? Bom, isso foi pesado porque recebi algumas críticas de mudança de característica. A Jolie Tribal influenciou nessa mudança? Muito, muito, muito. Fala, verdade. Carga Bruta está a dizer que não? Não, não. Não estou a dizer o quê? Eu estou a dizer... Hum? Não, não me disse nada. Essas vossas expressões todas. O povo vai reconfirmar domingo. Está a ver? Sim, estou ciente disso. Reconfirma e reposição. Estou ciente. Mas eu não disse nada. Não disse nada, né? Bismarck, siga. Olá, boa noite, Juvial Cidade. Eu já ouvi dizer que o Rei Panda foi expulso do Esturbantu. Fala a verdade. Não, isso é muito negativo porque ninguém tem capacidade aí de dispensar uma carga bruta dessa. Mas quem é a carga bruta? O Rei Panda? O Rei Panda, como discípulo, de que é peso pesado, nós chamamos de carga bruta. Mas vocês, os dois, pretenciam a Esturbantu? Bom, eu é quem criei o Turbante. Eu é quem dei nome de Turbante. E eu é quem escrevi o álbum todo dos Turbantes. Mas pelos maus comportamentos, notou-se algo e pá. É verdade que aquelas letras que vocês faziam, e eu vou ser direto, é assim que os pessoas falam, não é? Eram letras para bandidos, quer dizer, um cidadão normal, uma pessoa normal, não percebia. Aquilo eram códigos. Fala a verdade. Bom, nós usámos esse vocabulário. É só um exemplo para as pessoas terem noção do que o Bismarck está a dizer. Sim, porque é que nós... Mas eram vocabulários, eram vocabulários codificados? Sim. Eram para, como algumas pessoas dizem, como o Bismarck disse, para marginais? Por exemplo, quem está a tocar DJ Mavu e Katipandu, Tati Pramavu, Yagari, Santo, Yasson e Tabatu, Tati Fussi, Danço, Ingavavu e Nushamavu. Que lhe faça escar e radamu. E a ser para aquele que entende calum. E ser para aquele que entende calum. Mas o que é isso? Tudo isso. Quem está a tocar é o DJ Mavu. O Kota Panda está a promover. Agora o som está a bater, está a fazer dançar até mais velhos. E lá nos chamavam. Quem faz o coro é o Radamon, o Rodman. Não, mas isto disseste agora, não é? Porque nas vossas músicas, esta é uma das estrofas das vossas músicas? Sim. Fala a verdade. Sim, é, é. Não era nada codificado para que... Para alimentar o crime. Não, 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 não. Nós às vezes temos utilizado essa linguagem. Quando queremos conversar assim, um assunto particular em frente de muita gente. Sim, então nós temos esse código e nos informamos. Mas vocês já alguma vez estiveram a ver com crime? Crime, crime, crime... Bom, só... Já alguma vez assaltaram porque tem aqui alguém que diz, é o Saddam. Ouvi dizer que os de Faia já foram assaltantes. Fala a verdade. Bom, até que... Tem outro que o Osvaldo e diz que já ouviu dizer que os elementos deste grupo são grandes delinquentes no seu bairro. Mas são mesmo. Fala a verdade. Bom, nós às vezes, né, aceitamos, temos aceitado essas críticas. Por quê? Porque as pessoas têm pensado que o Kuduro é estilo ou música para marginais. Mas... Não, não, não. Não é nada disso. Tocando na marginalidade, nós de Faia, o grupo, o discípulo, o Panda, o Lito... Nós montamos esse grupo em 2006. Em 2006 porque o discípulo cantava particular, o Lito particular e diz que nós juntamos nunca houve briga, nunca houve nada, nada, nada. Isso é a minha verdade. Há uma música vossa que fez muito sucesso, ainda a propósito... Perdão. Desta forma como vocês cantam. O que é que ela? De Faia? Pantula de Faia. A letra desta música, o que é que transmite? Bom, anteriormente, a juventude mesmo, tiveram praticamente baseado na vida de gangues, grupos... Daí, se calhar, a relação com os de Faia não é para marginalidade, enfim, se calhar por causa daquilo que vocês disseram nesta música, ou não? Não, eu é quem escrevi, mas eu notei que nesse mundo de garrafas, essas lutas, essas brigas, não, não, estragam o futuro. Não se chega a lado nenhum. Não é um bom, sim, sim. Está o Gabriel... Oh, queria acrescentar alguma coisa, Rei Panda. Diga. Estaria mais puta passada. Não, 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 não. Fale, fale. Sim, eu fiz esta música porque eu quis, fiz, puxei os miúdos para descobrirem mais ou menos o talento, que para além de luta, o que é que os mais velhos podem aconselhar os menores? Epá, meu puto, eu tenho criatividade, eu escrevo, diversos estilos, mas meus putos, os lambas estão a cantar, os quatro estão a bater, estão a levantar o banhão. Então, canta também de Faia para levantar os cotas. Mas há um desafio entre vocês e os lambas? Há um desafio, há uma rixa, há uma disputa de território entre vocês e os lambas? Alguém diga que sim, é que no Facebook. O nosso desafio com as lambas é só mesmo desafiar para meter o sambizanga mais em cima. Fala verdade. O resto não tem bifes. Não tem bifes, algumas, nem nas músicas, mas a nossa relação... Mas são rivais? Mesmo amigável. Não, não, não. São amigos? Grandes amigos. Sim, senhora. Está o Gabriel Correio Olímpio no Facebook e escreve, ouvi dizer que o Rei Panda apanhou uma corrida do Grupo PM e no cemitério do 14. Fala a verdade. Não, não. Isso não foi o Rei Panda. Não foi o Rei Panda. Isso aconteceu comigo. Ai. Foi com o discípulo? Ok. É verdade. Aconteceu comigo. Porque, não... Isso, anteriormente, é só as comuns... Mas, discípulo, não vai fazer o quê no cemitério do 14? Fomos acompanhar um funeral lá de uma vizinha do bairro. Ah. Então, os miúdos mesmo do bairro fizeram confusão com os PM. Isso me lembro muito bem. Fizeram confusão. Então, nós, como estávamos engrupados naquele mesmo... Eu acho que foi fora do cemitério. Os PM são... Não digo grupo de marginais, né? São jovens, são jovens que vivem lá. São vizinhos do mesmo quintal do cemitério do 14. Ok. E o que aconteceu? Houve confusão entre os jovens que foram acompanhar o mesmo funeral onde eu fui. Então, houve aquele conflito. Eles queriam expulsar os moços do Sambizanga fora do cemitério. Então, acabamos por correr. Foi aquilo que aconteceu. Ah, o discípulo correu. Vapá. Eu entrei logo no carro. Então, os restantes correram. Acho que esse jovem esteve ao meu lado. Ele viu aquilo que aconteceu. Por isso que escreveu isso. Sem figura pública não é fácil. Prontos. Fala. Verdade. Vamos embora, Bismarck, José. Olá, Patrícia e Bismarck. Boa noite. Eu gosto do bigode do discípulo. E acho ele muito mais fofo em relação ao Rei Panda. Fala Verdade. Fala Verdade. Não, não. É fofo. Ai, meu Deus. Hã? Obrigado. Peço obrigado, mas... Obrigado. Peço obrigado, mas... Tem qualquer coisa mais aí, Efra? Mas não quer dizer que o Rei Panda não seja fofo, não é? É, ok. Esta opinião... Ele recebe muitos elogios de muitas gatas. É, é? O que elas mais elogiam em ti, Rei Panda? O nariz? Os olhos? Fala Verdade. Acho que é o nariz comprido. Olha, aqui está o Áureo Puente e diz... Gosto muito do Rei Panda. Mas ouvi dizer que ele namorou com uma jovem do Sambila que ele batia muito e Amboa deixou... Por favor, não minta, Áureo Puente. Panda? Sim, sim. Mas esse assunto é do panda ou é do discípulo? Fala. Verdade. Ok. Eu nunca tive namorada na Sambizanga, no município, em que resido. Mas por quê? Não gosta das nacionais? Não. Tem que transpor à fronteira? Gosto às vezes, gosto. Mas eu vivo no Sambizanga. Praticamente só durmo lá no Sambizanga. Sou nómada. Mas não tem moças assim... Fofas? Tem fofas, 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 fofas. E então por que o Rei Panda está para passar a fronteira? Está aí buscar moças... Bom... Noutras zonas? Bom, às vezes há quem gosta e não diz nada. A do Macolusso gosta e diz algo... A do Rei Panda é do Macolusso? Sim, daqui das Engombotes. Ah... Realmente as meninas do Macolusso são muito queridas. Olha, a Patrícia é do Macolusso. Eu sou do Macolusso. Olá, Patrícia Bismarck. Boa noite. Eu já ouvi dizer que na nova música em que o Rei Panda participa com o Estado e o JD, ele bifa o Estado quando fala na Madalena que deu à luz a um filho que pensou que fosse lua, mas é estrela. Estado, ou melhor, Panda, será isto verdade? Quem é a Madalena a que te referes? Fala a verdade. Bom, eu sou filho da Madalena. A Madalena é a falecida da minha mãe. E quando me refiro de lua, é lua de aluado. Porque ela não acreditou nem ela mesmo. Ela não acreditou que um dia eu teria um grande sucesso. Conforme estão a dizer sobre a marginalidade. Porque ela não estava... Então a Madalena pensou que o Panda fosse aluado. Mas não é uma estrela. É centrado. Ah, não é aluado, é uma estrela. Sim, sim. É um recado para a Madalena que Deus a tenha na sua infinita glória. Está o muito bem-vindo. Ouvi dizer... Não ouvi dizer, Patrícia. Vi os de faia. Eles cantaram bêbados na abertura da ralife comercial no Golf 2. Apertem. Fala a verdade. Bom... Rapazes. Fala a verdade. Eu não. Eu não cantei bêbado. Então quem cantou? Eu não cantei bêbado. Mas eles estão referindo a falha de falha ao grupo no geral. Porque uma falha de um... É falha de todos. Mas também eu não. Eu não. Então quem é? Então quem é? O nosso grupo é constituído por 13 elementos. Ah, então é um fã de um esquindoso. Mas não se lembram? Não estão recordados. É o Lito mesmo. É o Lito. Não lembram-se. É o Lito mesmo. É o Lito. Aí o Lito não estava muito... Lúcido. Estava avaluado então. Estava avaluado. Ele mostrou-se, não é? Porque as pessoas têm encarado os espetáculos num momento sério e num outro momento. O panda e o... E o carga bruta, o discípulo carga bruta, não consomem vidas alcoólicas? Eu consumia. Eu consumia. E muito mesmo. Muito mesmo. Mas as pessoas não davam conta. Porque eu consumia na minha própria residência. E agora já não consome? Já não. Já não consome. E o discípulo? Eu também consumia álcool. E agora? Já não consome. Está liberado. Qual álcool? Estupefacientes? Nunca... Para lhe ser sincero, eu já provei... Acho que... A volta de... A volta de uns 10, 11 anos atrás. Antes mesmo de me unir ao panda. Há 10, 11 anos atrás quantos anos tinha? Sim. Tinha por aí... 13... 13... 13 a 14 anos. Então... Era mesmo naquele tempo em que... Lá no Samzanga tinha muitos grupos. Muitas gangas. Então... É um momento que... Estive envolvido... Mas vocês sabem que são um exemplo para os jovens. Não, mas isso foi há 10, 11 anos atrás. Será que foi conscientes deste exemplo que vocês têm que ser para os vossos fãs que vocês deixaram essa vida? Eu por mim eu garanto, sim. Sim. Deixei que... Também fica feio o Rei Panda praticar mais isso. Uhum... Não, não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Palavras bonitas. Vamos embora, Bismarck. Olá, Juviel. Cidade Patrícia e Bismarck. Boa noite. Eu já ouvi dizer que a Jolly Tribal está muito doente e o Rei Panda não lhe visita. Oh! Vamos visitar a gata. Por quê? Não, isso, 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 isso é muito, muito, muito mentira. Por quê? Também estou compartilhando só para vocês? Agora está atualmente para você desenvolver que você foram colocado na pedro para quando chegam.